Música Gente, eu tô com ela aqui, nada mais nada menos que Bettina Polaroid, essa drag maravilhosa que eu amo e torci muito no Drag Race junto com a nossa Aqua. Meu amor, conta pra mim como foi participar do Drag Race, qual prova você achou mais difícil? Foi talvez a maior montanha-russa emocional que eu já vivi na vida. Tudo foi muito difícil, mas eu acho que eu fui me soltando ao longo da competição, mas o desafio mais difícil eu acho que foi o makeover, porque a gente não tinha ideia que a gente tem um makeover naquele dia e conseguir montar uma filha drag do zero ali no susto, foi um desafio babado. E como foi pra você participar do primeiro lip sync com a Diva More? Eu não sei o que tremia mais, se eram minhas pernas, se eram minhas mãos. Eu acho que foi o momento mais nervoso de toda a competição, porque eu tava realmente apavorada com a possibilidade de ser a primeira eliminada e disputando com uma drag que eu já conhecia, que já tinha uma relação, que a gente já tinha trabalhado muito juntas e que eu sabia que tinha trabalhado muito pra estar ali. Então ia ser muito, eu sabia que o resultado que fosse ia ser muito difícil. Foi difícil despedir da Diva naquele momento, mas também foi um alívio e foi um fogo no meu **** também, pra nunca mais estar naquela posição e nunca mais dublar pela minha vida. E você veio crescendo muito e mostrou que era capaz de ir até o final, né querida? A primeira a participar do lip sync e uma das últimas a sair. Em que proporção o drag race mudou a sua vida? É até difícil mensurar isso agora, porque tanta coisa acontecendo. Mas imaginar que eu tô subindo no palco com artistas que eu admirava. Fiz um show coletrux, viajar o Brasil todo, levando minha arte, levando minha exposição de fotografia pra diferentes lugares. Todas as peças se encaixando, sabe? E tudo começando a acontecer. Realmente mudou minha vida e eu espero que mude ainda a vida de muitas drags. Eu espero que venham muitas temporadas por aí, porque o Brasil é um celeiro de talentos. Tem tantas drag queens maravilhosas, tanta gente nova surgindo, tanta gente que já tá aí há tanto tempo querendo oportunidade. Então eu espero que o drag race realmente ajude a fazer com que a nossa cena só cresça e que mais gente apareça. Aproveitando, não tava aqui, mas eu quero te perguntar. Você é grande fã da Madonna e ela tá com essa turnê nova que ela convida uma drag pra estar com ela no palco. E ela vai estar no Rio de Janeiro, na sua terra, com um show maravilhoso no Copacabana. Você tá na torcida? Pra quem sabe estar no palco com ela? Olha, eu tô em campanha, tá? E eu sei que alguns Polaroiders também já estão em campanha. É, seria maravilhoso, gente. Seria incrível. Seria um sonho de infância, porque eu comecei... Eu acho que eu me entendi como criança viada, cantando as músicas da Madonna fechada no meu quarto. Desde criança. Então assim, seria meu sonho de criança realizado. Imagina aí o Jorgão, olha lá. Ia ser tudo, ia ser tudo, ia ser tudo. Já vamos criar uma hashtag pras meninas estarem lá com a Madonna, gente. Agora fala pra mim, uma dica que você daria pra drags que estão começando e pretendem entrar no reality? Olha, eu acho que a melhor dica é a dica que a Greg dá pra todas nós no final de cada programa, que é seja fiel a você mesma. Porque você tem que ser fiel àquilo que te levou à arte drag. E ser fiel àquilo que você sabe que é a sua essência. Se você é uma dançarina do c******, coloca toda a sua dança na sua drag. Se você é uma comediante, elabora essa sua persona drag em torno dessa comédia. E seja versátil também. Mas sendo sempre fiel a você, sempre fazendo aquilo que é a sua verdade. Porque eu acho que o que me fez crescer nas pesquisas foi os jurados entenderem qual era a minha estética, quais eram as minhas referências e o que eu trazia pra minha drag. Então, coloca a sua verdade na drag, que eu acho que você tem tudo pra ser uma grande competidora de drag ruins. Criar sua identidade é muito importante, somente uma competição, né? Pra te identificar logo de cara. Três coisas que não podem faltar pra compor seu look. A primeira, claro, a calcinha, porque senão, né, como o Dudu Bertolini vai me avaliar se eu não tinha uma calcinha aparecendo. A segunda tem que ser sempre um olhão pra dar aquela levantada na cara. E no final, alguma coisa rock and roll pra dar aquele toque Betina Polaroid no look. Arrasou. Meu amor, deixa pra gente suas redes sociais pra gente seguir, curtir e criar essa hashtag junto pra ter você lá na Madonna. Todas as redes sociais, arroba Betina Polaroid. E olha, hashtag Betina no palco da Madonna, porque eu quero estar lá dando o meu close. E se não estiver no palco, eu vou estar no meio da confusão, porque se for pra ver o Apocalipse que venha com Madonna. E com certeza nós vamos se ver lá. Beijo, meu amor, obrigado e sucesso. Vai lá, lindeza. Tchau, tchau, tchau.